Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Galera, essa é uma tentativa de fazer um vídeo diferente, tá? Vai ter eu aparecendo lá com o chroma aqui, né? Vamos ver se vai funcionar. Não sei se vai, mas a gente vai tentar, beleza? Tô aqui no Bleach Immortal Soul, tá? E bom, hoje eu entrei na minha conta e eu tava preparando a minha conta há muito tempo já. Preparando ela para fazer um upgrade bem alto, que tipo seria do vermelho mais 4 até o chromatic mais 4. Eu vou tentar, eu preparei, eu não sei se eu consegui o suficiente, mas a gente vai ver agora, tá? Eu upei, hoje mesmo eu upei a minha soda para vermelho mais 5. Já tenho material para vermelho mais, para cromático. Vamos upar ela para cromático. Já tenho material para cromático mais 2. Eu tenho muito material para cromático mais 2, meu Deus! Cromático mais 3, falta só mais uns trocadinhos e tal. Vamos lá, gastei aqui cromático mais 3. E agora o cromático mais 4. Tudo certinho, tudo conforme planejado. Sobrou até muito material, meu amigo. Eu tenho quase mil peças de cada um. Nossa! É, ainda dá para me colocar mais alguns no cromático mais 4. Bom, deixei ela no cromático mais 4. E agora a gente está com 126k de power. É coisa pra caramba, tá? Eu vou... Vamos ver. Eu vou tentar mostrar como ela estava e como ela ficou, beleza? Vocês me falem aí. Uhum, tá. Tudo certo. Vou botar ela para efeito. Ela ficou com 86k de ataque. 1 milhão e 43 mil. 1 milhão? É. 1 milhão e 43 mil de vida. E agora falta esse equipamento dela, né? Que... Vamos upar. Ou eu posso começar upando a minha... O Nohana que eu estou utilizando no momento. Não sei. Eu realmente não sei o que fazer agora. Mas o importante é que ela já está aqui, ó. Ela já está bem forte. Com os equipamentos ela vai para 140k, provavelmente. Então vamos dar uma upgrade-izada nela aqui. Só por garantia. Depois a gente pensa em upar a Nohana, porque... Se a gente upar a Nohana vai demorar muito. Vamos perder muito recurso. E vai que vem um personagem que encaixe melhor no meu time do que a Nohana, né? E, bom. A Nohana não precisa estar bem upada para ela ser útil, tá? Porque, né? Ela é boa morta. A intenção ela tiver upada vai demorar mais ainda para ela morrer. Vamos dar um fortalecer tudo aqui. Para verde mais um. Conseguimos. Vamos ver se a gente consegue deixar pelo menos azul. Acho que azul a gente consegue. Com esse tanto de recurso que eu tenho aqui, ó. Um A. Não sei se vai dar, não. 94. Talvez dê. Talvez dê, assim, com um pouquinho de força, assim. E fé a gente consegue. Conseguimos. Ainda faltou bastante. Ainda sobrou bastante, até. Agora aqui vai ser um pouco mais complicado, né? Vamos dar aqui um... Nossa! A gente ganhou cinco nisso aqui. Caramba! Vamos ver. Vamos lá. O fé, será? Vai mais... Faltou pouquinho. Não, eu não vou gastar, não. Porque... A gente está numa precariedade de Jade aqui. 3.492 Jade. Vamos botar 5... 3.500 Jade aqui logo. Aqui, né? Eu não faço esse negócio para ganhar 100 Jade diária. Eu não consigo. Não sei por que, galera. Eu não sei. Eu não consigo fazer. Eu sou o único que faz isso. Eu queria colocar o celular aqui e jogar aqui. Porque aí eu falaria olhando para vocês. Mas não dá. Porque eu tenho que olhar aqui. Mas, enfim. Vai dar certo. Calma. A gente já foi com 126. Espírito marcial, tudo ok. Vamos lá na arena agora. Testar como ela ficou. Se ela já está brabíssima ou não. Minha Onocida também não está das melhores, cara. Porque... Cadê ela? Eu acho que eu não coloquei a Warzul. É, eu não coloquei a Warzul. Eu também nem tenho fragmento para isso. Mas deixa aí. Ela vai só morrer mesmo? Então, denadis. Denadis. Enfrentar aqui. Olha aqui. Um milhão e duzentos. Bem forte. Se eu não me engano, ele é o time mais forte do servidor. Estou utilizando essa formação aqui para o meu Aizen U estar logo. Mas eu vou mudar. Eu vou botar ele aqui. Porque, sei lá. Porque eu quero testar ele aí. Vai que, né? Já vai ter os dois sangramentos da Neeliel. Então, pode ser que ele dê um daninho legal. Pode ser. Sangramento da Neeliel. Olha o eslobo. Toma, 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 toma. Ah, um milhão. Nossa, não. Nossa, que daninho me chorou, cara. Não, não curti, não. Não. Não, 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 não. Muito, muito fraquinho esse dano. Oxe. Apertei para aumentar o volume 5 ali. Nossa, vou me dar muito mal com esse time. E olha lá ela. Nem... Nem sentiu a porrada. Toma, mas agora o meu time sentiu. Vai, dá ele na minha Unohana para te ver. Bate nela. Na Unohana. Não, Unohana. Beleza. Tu não quer bater na minha Unohana. Então, segura agora a minha sequência. Cura. Nossa, ele deu uma cura significativa, cara. Aumentou o ataque. Toma agora. Três milhões de dano. Quer mais um? Toma. Outro? Então, toma. Cadê? Cadê? Eu estava pronto para mais outra ult, mano. Não, mano. Não dá para brincar, não. Tá. Agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou testar a minha outra formação nele. Vamos ver, né? Vai que... A minha outra formação é bem simples. É aqui. No caso, seria com o Yamamoto, né? Mas, se eu colocar o Yamamoto, não vai ficar legal. Eu terei que colocar o Yamamoto no lugar da minha Unohana. Para ter mais ult. Acho que eu vou fazer isso. Pronto. E aqui eu coloco um Zaraki. Tá bom. Vamos lá. Essa é uma formação que eu utilizo, beleza? Para a gente ultar logo e acabar com a partida o mais rápido possível. Tem a Neliel para dar ult e aumentar o dano do pessoal de trás. Ela já dá um dano legal. Yama já vai lá e dá mais um pouquinho de dano e tira a Fúria. Vai lá agora o Gastor Lorde. E o Itigo para tentar finalizar. Ah, não, mano. Por que? Nossa formação era para dois morrer. E quando dois morresse, o meu Aizen ia ultar. Quando ele ultasse... Aí vocês iam ver o dano que ele ia dar, mano. Mano... Era o dano. Meu amigo. Ah, é. Pera, eu estou upando o... Eu tinha até esquecido. Eu estou upando o Dangai. Verdade, eu estou upando o meu Dangai. Eu tinha esquecido esse detalhe. Tirar a defesa de vocês. Olha lá. Vamos lá. Será que ela congela alguém? É raro ela ultar. Olha, congelou lá o meninão. Ih, não vão sobreviver. Ih, sobreviveram. Olha o dano que o Aizen dá em duas pessoas. 600k em cada, praticamente. Muito bom. Cara, está aí. Eu curti. Agora ela já está no mesmo patamar, né? Já estou com 1 milhão ali. Se eu colocar o meu time padrão, eu vou para 1.136.000, né? Se eu colocar o meu time padrão, ele fica assim. Então, está legal. Eu estou curtindo. E é isso. Deixa o like. Se inscreve no canal. E não esqueça, aqui na descrição tem 3 links importantes para você ganhar. Eu acho que está dando cerca de 55 reais. Se você conseguir usar os 3 links, baixar os 3 aplicativos, usar os 3 códigos, você ganha cerca de 55 reais. E você pode estar passando ele para o seu mercado pago. E no mercado pago, você utiliza ele como se fosse uma carteira virtual da Google e pode fazer recargas utilizando aquele saldo, beleza? Já tem vídeo aqui no canal ensinando outra coisa. Agora, os jogos que eu trago aqui para o canal, que são novos e tal, eu estou deixando o link na descrição. Porém, eles estão com um encurtador de link. Então, é bem complicado. Não é complicado. É bem simples entrar, mas as pessoas acabam clicando e vai para uma tela e as pessoas não entendem como fazer. Eu estou pensando em gravar um vídeo e mostrar como utilizar o encurtador de link, beleza? Então, é isso. Até a próxima. Tamo junto. E é nóis. Falou! E é nóis. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.